Em um império onde traições e alianças eram tão comuns, surge a figura de um homem que redefiniu a arte da guerra. Flávio Belisario, general do exército bizantino, esmagou quase todos os seus inimigos bárbaros e conseguiu retomar territórios perdidos, trazendo um rápido prestígio ao império que estava em declínio. E Belisario, apesar de ter chegado ao posto mais alto de comando, ainda preservava a lealdade de um soldado que ascendeu das fileiras mais humildes para se tornar o braço direito de um dos imperadores mais ambiciosos da história bizantina. As campanhas militares de Flávio Belisario não apenas salvaram o império bizantino da ruína, mas também o consolidaram como um dos maiores líderes militares da história. E nesse vídeo, vamos ver como um simples soldado conseguiu se tornar um dos maiores generais do império bizantino. Flávio Belisario nasceu por volta do ano 505 d.C. em uma pequena cidade da província da Trácia, que nessa época fazia parte do império bizantino e que hoje pertence ao território da Bulgária. A Trácia era uma região fronteiriça, e nessas regiões, que são naturalmente mais expostas e mais sensíveis a ataques, o militarismo e a defesa eram questões de sobrevivência diária. Nessa cidade, desde jovem, Belisario mostrou uma inclinação natural ao combate e à liderança. Mesmo durante sua juventude, ele já era conhecido por sua coragem e inteligência, qualidades que o ajudariam a escalar rapidamente nas fileiras do exército bizantino. O império bizantino era a continuação do império romano, só que no oriente. O império romano se dividia em Império Romano do Ocidente, que tinha como capital Roma, e o Império Romano do Oriente, que tinha como capital a Constantinopla, que persistiu mesmo após a queda do Império Romano do Ocidente no ano 476 d.C. Esse império durou mais de mil anos, até a queda de Constantinopla, no ano 1453. E fazendo parte desse império dividido, Belisario começou sua carreira militar como guarda do então imperador Justino I, que era tio de Justiniano. Essa posição, embora fosse humilde no exército bizantino, permitiu que ele observasse de perto as dinâmicas do poder e também as necessidades de defesa do império. E quando Justiniano I ascendeu ao trono no ano 527, ele se lembrou do guarda do seu tio e logo reconheceu o potencial de Belisario e o nomeou como comandante de uma unidade de elite do exército imperial. Mas Flávio Belisario ainda precisava passar por um crivo muito grande e mostrar como ele iria se comportar comandando uma tropa real. E o seu primeiro grande teste veio no ano 530, quando ele foi enviado por Justiniano para combater os persas na fronteira oriental do império. Os persas, sob o comando do rei Cavades I, estavam determinados a expandir seu território e pra isso eles esbarravam no império bizantino. Em Dara, que era uma fortaleza estratégica na Mesopotâmia, que hoje pertence à Turquia, Belisario enfrentou um exército persa que era numericamente superior e bastante aguerrido nas frentes de batalha. A Batalha de Dara foi um divisor de águas na carreira e na vida de Belisario, se tornando uma grande vitrine da sua genialidade no combate. Usando táticas inovadoras e uma compreensão profunda do terreno, Belisario organizou suas tropas em uma formação defensiva que ampliou suas vantagens. Ele construiu trincheiras defensivas que canalizavam o exército persa para corredores estreitos, onde eram mais vulneráveis aos ataques bizantinos. E apesar de estarem em desvantagem numérica, os bizantinos sob o comando de Belisario conseguiram uma vitória decisiva. As suas táticas não apenas afastaram os invasores, mas também conseguiram causar pesadas baixas ao exército persa. A vitória em Dara consolidou a reputação de Belisario como um líder nato e um grande guerreiro. Com isso, ele ganhou a confiança e a admiração não só dos seus soldados, mas também dos seus superiores. A inteligência e a coragem demonstradas por Belisario na defesa de Dara não passaram despercebidas também por Justiniano. O imperador romano, ciente da necessidade de líderes competentes para suas ambiciosas campanhas de expansão, confiou a Belisario uma missão ainda mais desafiadora, deixar o comando de uma fração do exército e comandar todo o exército bizantino. Logo chegaram os primeiros desafios comandando o exército bizantino, as campanhas na África. No ano 533, já comandando o exército, o imperador Justiniano enviou Belisario para o norte da África com a ambiciosa e perigosa missão de reconquistar o reino vândalo, que havia sido um espinho como vizinho de Bizâncio por décadas. Na época em que Belisario assumiu o comando, o exército bizantino já estava em declínio e não desfrutava das mesmas forças de outros tempos e contava com bem menos soldados se comparado com outros anos no auge do Império Romano. Mas mesmo sendo poucos, esses homens eram muito bem treinados. E foi esse exército que desembarcou em Cartago. Mesmo com um exército bem menor, depois de três grandes batalhas e de manobras militares arriscadas, Flávio Belisario conseguiu derrotar o reino dos vândalos. Essa vitória e o comando de Belisario foi tão impressionante que o rei vândalo Gelimero, após ser capturado, protagonizou uma sátira contra Belisario. O rei disse a ele, Poucos meses depois, o rei no vândalo foi completamente anexado ao Império Bizantino. Depois disso, vieram as guerras góticas e a glória na Itália. A ambição de Justiniano não tinha limites e seu próximo objetivo era a Itália, que até então estava sob o controle dos Ostrogodos. No ano 535, Belisario recebeu a dura missão de reconquistar Roma e restaurar o antigo território do Império Romano do Ocidente. A campanha na Itália não foi nada fácil e foi a mais desafiadora e longa na carreira de Belisario. Ele teve que enfrentar não apenas um inimigo corajoso no combate, mas também o desgaste de uma guerra prolongada e as dificuldades logísticas de conduzir operações militares em um território tão vasto e distante da sua base, já que Roma ficava a mais ou menos 2.226 quilômetros de distância de Constantinopla, que era a capital do Império Bizantino. No território italiano, Belisario desembarcou na região da Sicília e rapidamente tomou a ilha, estabelecendo uma base de operações. Era a primeira coisa que ele precisava fazer para conseguir manter os objetivos alinhados. Em seguida, ele marchou para o sul da Itália, conquistando Nápoles após 20 dias de um cerco bem complicado. Belisario, a cada dia que passava, se aproximava do seu próximo objetivo, que era a cidade de Roma. Roma caiu nas mãos de Belisario em dezembro de 536, após um outro cerco tenso e dramático. A recaptura de Roma foi um marco significativo na história, pois a cidade já tinha um imenso valor simbólico. Só que manter o controle de Roma seria um desafio ainda maior do que apenas a sua reconquista. Os Ostrogodos, determinados a pegar de volta a cidade, lançaram vários ataques aos bizantinos. Eles utilizaram a mesma tática e cercaram a cidade para tentar tomar de volta. O cerco dos Ostrogodos a Roma começou quando Belisario entrou na cidade no mês de dezembro de 536, e durou até março de 538, quando ele finalmente quebrou o cerco Ostrogodo. Durante esses meses, os defensores bizantinos enfrentaram a escassez de alimentos, doenças e ataques constantes dos Ostrogodos, que eram liderados por Vitíges. A cidade, com suas muralhas históricas, se tornou um enorme campo de batalha, onde cada rua e cada casa tinham uma importância estratégica. Belisario usou toda a sua capacidade de liderança e de inspirar seus soldados, que foram cruciais para manter o moral da tropa elevado em meio àquelas condições extremamente difíceis. E uma das manobras militares mais incríveis de Belisario durante o cerco Ostrogodo foi o uso de frações de tropas móveis e minúsculas para atacar o acampamento Ostrogodo fora das muralhas, interrompendo suas linhas de suprimento e minando seu moral, já que os ataques dos bizantinos aconteciam somente durante as madrugadas. Essas ações de operações especiais forçaram os Ostrogodos a reavaliar suas estratégias e em seguida desistirem do cerco. A defesa bem-sucedida de Roma não apenas consolidou a reputação de Belisario como um dos maiores generais da história bizantina, como também marcou um ponto de virada na campanha da Itália. A vitória foi um golpe para os Ostrogodos e demonstrou que o Império Bizantino, sob a liderança de Justiniano e comandantes como Belisario, ainda tinha a capacidade de restaurar a glória do antigo Império Romano do Ocidente. Mas para que o Império Romano do Ocidente se restabelecesse de fato, Justiniano ordenou que o general Belisario comandasse suas tropas em uma caçada aos Ostrogodos no território italiano. O próximo alvo agora tinha que ser Ravenna, a capital do Império Ostrogodo. No ano de 540, Belisario marchou à frente da sua tropa contra Ravenna. E ele percebeu que para evitar muitas baixas no seu exército, a melhor saída seria cercar a cidade. E assim foi feito de novo. A tática de Belisario era demonstrar força para não precisar usar. A capital dos Ostrogodos ficou sitiada por quase três meses, até que seu rei na época, Vitígis, diante da pressão e da perspectiva de um longo círculo, decidiu negociar. Ele mandou chamar Flávio Belisario e ofereceu a coroa de todo o Império a Belisario, esperando que o general bizantino se rebelasse contra Justiniano e se tornasse o novo governante da Itália. Belisario aceitou a oferta para ganhar tempo e conseguiu entrar na cidade. Assim, em maio de 540, ele deu a volta em Vitígis, marchou contra a cidade e Ravenna se rendeu a Belisario. Depois de entrar na cidade de Ravenna, ele garantiu que a população não sofresse nenhuma represália. Após a rendição, Vitígis foi feito prisioneiro e foi levado a Constantinopla. O imperador Justiniano recebeu Vitígis com honra, lhe conferiu o título de Patrício e o rei Ostrogodo viveu o resto da sua vida em relativa segurança na capital bizantina. Só que a brilhante trajetória de Belisario não foi feita apenas de glórias e vitórias. Ele também enfrentou intrigas e traições dentro da própria corte bizantina e de uma pessoa que ele jamais podia imaginar. Invejoso do sucesso do seu general, Justiniano começou a desconfiar de Belisario e em várias ocasiões o chamou de volta a Constantinopla com pretextos bastante duvidosos. Em 541, Belisario foi acusado de conspiração contra o império e foi temporariamente destituído do seu comando. Porém, mesmo diante das injustiças, ele continuou leal ao seu imperador. E logo Belisario foi reintegrado ao exército para defender Constantinopla contra uma invasão dos ônus. Só que o seu longo histórico de lealdade não valeu de nada. Belisario foi acusado de novo de conspiração no ano 562 e preso. Embora ele tenha sido liberado da prisão no ano seguinte, Belisario nunca conseguiu recuperar a sua antiga posição de influência e o seu prestígio foi perdido. Também jamais conseguiu voltar aos campos de batalha, que era o que ele mais gostava de fazer. Por fim, Flávio Belisario faleceu em 565, pobre e abandonado por quem ele mais havia defendido. Os seus últimos dias foram retratados por um pintor francês no quadro Belisario implorando por esmolas. E esse quadro exemplifica bastante como foi o seu fim. Então, se você gostou de conhecer mais sobre a história desse general bizantino, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no nosso canal. A gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri